Miopia e astigmatismo podem voltar após a cirurgia de correção? A pessoa que tenha feito uma cirurgia refrativa de correção de miopia ou astigmatismo, ela pode ter uma volta desse problema, principalmente nos casos em que os pacientes são operados onde o grau não estava estabilizado. Então, esse grau pode voltar. No caso do astigmatismo, é muito comum também você ter uma pequena alteração com o tempo da cirurgia, mas isso não significa que o paciente tenha que ser operado novamente, porque graus pequenos de astigmatismo são bem tolerados e mantendo uma boa qualidade visual.